Fiquei sabendo que você tem namorada Mas mesmo assim ainda quero ficar contigo Mesmo sabendo que nunca vai dar em nada Eu não ligo Acendi o dubu que é pra nós dois relaxar Vem logo me beijar mas não demora Eu sei o jeito certo, hoje eu vou te dar prazer Vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Vou sentar gostoso agora, rebolar minha frontosa Vou botar o dedo na boca, ousadia rola a noite toda Vou sentar gostoso agora, rebolar minha frontosa Vou botar o dedo na boca, ousadia rola a noite toda Fiquei sabendo que você tem namorada Mas mesmo assim ainda quero ficar contigo Mesmo sabendo que nunca vai dar em nada Eu não ligo Acendi o dubu que é pra nós dois relaxar Vem logo me beijar mas não demora Eu sei o jeito certo, hoje eu vou te dar prazer Vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Vou sentar gostoso agora, rebolar minha frontosa Vou botar o dedo na boca, ousadia rola a noite toda Vou sentar gostoso agora, rebolar minha frontosa Vou botar o dedo na boca, ousadia rola a noite toda Tiago Silvestre é o foco da espiranha, pô Muito querido, haha, muito querido Tchau 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 Tchau